Olá pessoal, eu sou Maurício Bailone e esse é o meu canal Aprenda Segunda Voz. Mais uma música do ABBA, a famosa Chiquitita, não tem nada a ver com a Chiquitita do SBT, ela só tem um trechinho no refrão que tem três vozes, então como eu estou com a Vanessa só hoje, a gente vai fazer uma dobra ali na hora de mostrar as três vozes, a Vanessa vai fazer a melodia, eu vou fazer a segunda voz que é mais grave. Na maior parte do tempo ela é mais grave, só no final do verso que a segunda voz passa para cima, faz uma terça ascendente. E no refrão, essas três vozes, só em duas frases, a gente vai soltar ela aqui no áudio e a gente canta em cima, igual eu já fiz em outros vídeos aí, tá? Duas fraseszinhas no refrão, Chiquitita e o Enaino, aquele pedacinho ali, tem três vozes, tá bom? Eu vou então mostrar primeiro a segunda voz. A melodia a Vanessa vai fazer, a gente não vai mostrar porque não precisa, né? Se você gostar, se inscreva aí no canal, curte o canal, a banda, a banda Elisielas no Face, tá bom? Tem meu e-mail aí, o que precisar, pode mandar um e-mail, a gente faz arranjo, vídeo, o que precisar aí. Vamos lá então. Chiquitita, tell me the truth I'm a shoulder you can't cry on Our best friend I'm the one you must rely on You were always sure of yourself Now I see you've broken a feather I hope we can bet it all together Chiquitita, you and I know How the heart is coming How the heart is coming, they go And the scars they're leaving You'll be dancing once again And the pain we end You have no time for grieving Chiquitita, you and I cry But the sun is still in the sky And shining above you Let me hear you sing once more Like you did before Sing a new song Chiquitita Try once more Like you did before Sing a new song Chiquitita Chiquitita Mais uma vez com a Vanessa Tudo bom Vanessa? E aí pessoal, beleza? A Vanessa vai mostrar aquela terceira voz que eu falei que tem No refrão ali, duas frases só Só que ela vai cantar o refrão inteiro Onde tem essa terceira voz ela vai cantar E onde não tem ela vai fazer a melodia só pra gente se guiar Mas aí o pianinho vai mostrar aí pra vocês Onde é a voz e onde a melodia Não vai aparecer o piano A hora que aparece o piano é onde ela tá cantando a terceira voz Tá bom? É uma voz intermediária Entre a melodia e a voz mais grave que eu tava cantando Que eu mostrei Tá? Vamos lá Vanessa? Vamos lá Vamos lá Agora vamos mostrar a música toda Vamos lá Vanessa? Vamos lá Aí a gente vai colocar essa terceira voz depois no final Na edição Porque a gente tá só em dois aqui Então a gente na hora de eu editar o vídeo Eu junto essa voz que ela gravou Tá bom? Vamos lá então Chiqui títula, tell me the truth I'm a shoulder you can't cry on You're best friend And the one you must rely on You were always sure of yourself Now I see you've broken a feather I hope we can't cry on I hope we can batch it up together And when we end You will have no time for grieving Chiqui títula, chiqui títula, chiqui títula, chiqui títula Cry once more like you did before Sing a new song Chiqui títula, chiqui títula, chiqui títula nedítulo Tchau, pessoal. Até a próxima.